Hoje eu vou te ensinar como você pode acelerar a sua prosperidade. Interessa para você aprender isso? Olha só, eu imagino que você está conseguindo ter progressos na sua vida, que você está hoje melhor do que estava um ano atrás, há dois anos atrás. Eu imagino que você já passou por alguns perrengues aí que, graças a Deus, você virou a página e conseguiu estar melhor do que já esteve. Mas eu imagino também que esse crescimento não está sendo na velocidade que você gostaria. E dependendo da idade que você tem hoje, talvez você sinta ainda mais a pressão do tempo. Poxa, eu preciso conseguir logo as coisas que eu desejo e que eu mereço, porque senão o tempo vai passar e isso vai virar sonhos não realizados. Como é que eu faço para acelerar a prosperidade? Existem cinco ativadores da prosperidade que são muito poderosos e que fazem toda a diferença nos resultados e no tempo em que você consegue construir a vida próspera que você deseja e merece. O primeiro ativador é a aceitação. As pessoas às vezes ficam lutando contra a própria história, ficam lutando contra o momento atual, com aqui e agora, querendo que o lá e então fosse diferente, mas ainda não é. Desejando coisas que ainda não realizaram e elas não têm noção do quanto isso atrasa e atrapalha a prosperidade. O quanto quando você se aceita, aceita a vida que tem hoje, eu não falei em comodismo, eu não falei em acomodação, eu falei em ficar em paz. Ficar em paz com o momento que você vive. Ficar em paz com o seu passado, ficar em paz inclusive com os problemas. Eu sei que tudo isso parece simples falar, fácil fazer, mas fica aqui comigo que eu vou te dizer como eu vou te ajudar a poder colocar isso em prática. Segundo acelerador da prosperidade, responsabilidade. A responsabilidade ativa, é um super ativador. Quando você pega a rédea da vida nas mãos e diz, eu sou responsável pela vida que eu tenho hoje, esteja boa ou ruim, e isso não é um castigo ou uma maldição, isso é uma bênção, isso é um poder, porque se a tua vida não está do jeito que você gostaria hoje e você sabe que você teve a responsabilidade de construí-la dessa forma, você sabe também que você pode construí-la de uma forma muito melhor. Isso devolve o poder que é seu, genuinamente seu e por isso ativa a tua prosperidade. Terceiro ativador da prosperidade que te ajuda a acelerar a prosperidade, comprometimento. Comprometer-se com o ser próspero, comprometer-se com a riqueza, comprometer-se no sentido de, eu não abro mão de conseguir alcançar meus objetivos, ou eu fico rico ou eu morro tentando. Ou seja, até o último dia da sua vida, você vai se dedicar ao que você acredita, aos objetivos que você quer alcançar. Só que o que você vai descobrir é que quando você se compromete, não precisa esperar até o último dia da sua vida não, acontece muito, mas muito mais rápido, porque você está usando um ativador da prosperidade, um acelerador muito poderoso. Quarto ativador da prosperidade, quarto acelerador, cocriação. Deus é teu sócio, e você é capaz de cocriar a realidade. Quando você usa o poder do universo a seu favor, quando você se conecta com as forças do alto, Jesus disse que aqueles que crerem, farão coisas ainda maiores do que o próprio Jesus Cristo fez, e foi ele que nos prometeu isso. Cocriação é um ativador que você precisa aprender a dominar, e colocar em prática para ter os resultados que você deseja, e acelerar a sua prosperidade. E o quinto acelerador da prosperidade é a conexão com o fluxo da prosperidade. Como é que é isso? Se conectar com o fluxo do universo. Sim, o universo tem um ritmo, o universo tem um fluxo, e se você aprende a entrar neste fluxo, as coisas, as oportunidades, as pessoas, as coisas vão chegando na sua vida de um jeito mágico, e você diz, como assim? Que coincidência! Coincidência, não, é deucidência, deucidência, é você entrando no fluxo do universo. Se você aprende a colocar na prática os cinco ativadores da prosperidade, aceitação, responsabilidade, comprometimento, cocriação, e conexão com o fluxo da prosperidade, você acelera muito os seus resultados. Mas nessas alturas você deve estar pensando assim, tá bom, Marcelo, ok, eu até concordo, faz sentido o que você está dizendo, mas tudo bem, saber disso é uma coisa, agora conseguir colocar em prática é outra. Como é que eu faço para colocar em prática esses ativadores da prosperidade? Ó, você acabou de começar a ativar, porque você, nesse momento, ganhou um presente. Eu criei um treinamento online e gratuito, é presente mesmo, os cinco ativadores da prosperidade, cinco encontros que nós teremos, curtinhos, direto ao ponto, poderosos com exercícios práticos, onde eu vou te ensinar a utilizar esses cinco ativadores da prosperidade. O que você tem que fazer para participar desses cinco encontros? Entrar no meu grupo VIP do WhatsApp, marcialuz.com.br Lá dentro eu vou dizer direitinho os dias e horários e vou mandar o link dos cinco ativadores das cinco aulas poderosas, curtas, poderosas, direto ao ponto, com exercícios práticos. E tem mais uma coisa, pensa que acabou? Não! Você já está ativando a prosperidade, os presentes do universo já estão chegando através desse meu vídeo. Lá dentro desse grupo VIP do WhatsApp vai rolar na quinta-feira uma oferta especial para participar do meu treinamento A Trilha do Milhão. Tem um monte de gente louquinho para participar e por algum motivo ainda não coube no bolso, mas vai caber para quem estiver dentro do grupo VIP porque vai ter uma oferta especial na quinta-feira que só vai rolar lá dentro. Clica no link que está aqui embaixo desse vídeo marcialuz.com.br Se não achar o link é só digitar marcialuz.com.br porque você acabou de ganhar os cinco ativadores da prosperidade e além disso a oportunidade de participar dessa oferta da Trilha do Milhão. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários o que mais de bom que vai acontecer hoje porque quando você diz isso para o universo mais presentes chegam. Me diz também se você já entrou no grupo VIP escreve aí Eu Entrei Tem alguém que você gostaria de dar esses dois presentes que você acabou de ganhar além do ensinamento que você ganhou com esse vídeo então compartilha o vídeo e dá o teu legalzinho se você gostou de tudo isso que eu preparei para você Estou te aguardando lá dentro do grupo VIP do WhatsApp para a gente começar a trabalhar os cinco ativadores da prosperidade Até lá!